Eu peguei o celular, coloquei ele aqui, embaixo da roupa, tinha que ir lá, mas eu coloquei ele assim, uuuh, pôr! A canuda atravessou. A canuda atravessou. Eu peguei o celular, coloquei ele aqui, embaixo da roupa, tinha que ir lá. Eu coloquei ele assim, uuuh, pôr! A canuda atravessou. A canuda atravessou. A canuda atravessou. ... ... ... Obrigado.